E vamos falar sobre o setor energético, sobre essa possibilidade de uma crise mais séria. Nós estamos em contato com o Andrew Storfer, que é CEO da América Energia e conselheiro da ANEFAC. Andrew, boa tarde. Boa tarde. Bem, Andrew, você trabalha aí na área de energia. Eu queria saber como é que está a situação. Nós tivemos aumento da tarifa, isso bate direto na conta dos consumidores, das famílias, também das empresas, mas tem um mercado livre de energia que já vem registrando aumentos fortes de preços e sabemos que a energia é um produto, um preço estratégico para toda a economia, não é? É isso mesmo. Reflete diretamente na inflação e, consequentemente, nos custos das empresas, até na própria taxa de juros, na Selic, que tem o seu balizamento através da inflação. O setor energético está passando por uma crise hídrica. Nós temos aí aproximadamente 65% na nossa geração de energia vindas de fontes hidráulicas, de fontes hídricas, são as usinas hidrelétricas. E depende do período de chuvas. Nós temos um período de chuva que vai de dezembro até abril e esse ano foi o pior período de chuvas destinadas à geração de energia nos últimos 90 anos. É uma crise muito forte. Com uma economia que também acabou não tendo aquela baixa de desempenho que se podia imaginar com um repique de pandemia, ou seja, a carga do sistema está relativamente alta, e isso se reflete nos níveis reservatórios. Nós temos níveis reservatórios muito baixos e a perspectiva de chegar no final de novembro, que é quando termina esse período seco atual e começa o período úmido, com níveis reservatórios extremamente baixos, o que se reflete nesses preços todos que a gente está vendo hoje no mercado. Agora, você acha que para por aí, por essa questão de custo, que já é uma coisa muito pesada para a economia, você vê necessidade de algum tipo de racionamento, ou você acha que o setor está preparado? Setor, eu coloco também, o próprio governo, a forma como ele lida com isso, mas as estratégias, pós aquele apagão que nós já tivemos no passado? É, não dá para dizer com toda certeza que o racionamento ou uma possibilidade de racionalização está descartada, que é uma coisa absolutamente fora do radar. Não dá para dizer. Mas é, eu diria, muito difícil que a gente tenha um racionamento, a menos que piore muito a entrada do período úmido, mais para o final do ano. Racionamento é algo que afeta muito o mercado, afeta as empresas, ele tem que ser feito com certa antecedência, porque as empresas têm que se preparar, todos têm que se preparar, e também ninguém faz um racionamento para ficar um, dois meses. Normalmente, quando se faz um racionamento, se é que é para se fazer, é uma coisa de prazos mais longos, ficam seis, oito meses, então, até recuperar e os programas fazer efeito. Então, não é uma coisa tão simples de fazer e de se determinar. Por esses fatores e pela possibilidade que a gente tem, de ainda com as fontes que nós dispomos para atender, mesmo com uma falta de água, essa geração de energia, eu acho que o racionamento, ele está, pelo menos por enquanto, descartado. Mas a gente tem que ver com muito cuidado a evolução do setor. Tem essa utilização das termoelétricas, que a gente recorreu, inclusive, várias vezes nos últimos anos, se pensa, inclusive, em uma reformulação com a capitalização, privatização da Eletrobras, de reforçar a construção, tem uma questão polêmica colocada. Agora, tem muito investimento ainda a ser feito pelo setor, não é? Tem muito investimento. Quando a gente olha o plano de expansão de energia, ao contrário do que a gente vê na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, que lá o consumo muda muito pouco de um ano para o outro. É um aumento um pouquinho marginal. Aqui no Brasil, não. Só para ter uma ideia, quando a gente olha o plano de expansão para os próximos 10 anos, a gente tem que instalar, de capacidade instalada, coisa como 4 ou 5 gigawatts de potência a cada ano. Só para ter uma ideia, é como se a cada 3 anos, mais ou menos, a gente instalasse uma nova Itaipu, isso pela previsão de crescimento do consumo. Então, o Brasil é um país que tem um crescimento de consumo de energia ainda considerável pela frente. Claro que nós temos fontes alternativas que têm sido utilizadas, por exemplo, eólica e solar, cada vez mais, mas elas têm algumas características que vão ser complementadas com outras fontes. não só sob o ponto de vista elétrico, mas também sob o ponto de vista de garantia de suprimento. Por exemplo, essas fontes, quando falta vento ou falta sol, elas geram pouco. Então, a gente precisa ter essa garantia de suprimento. E é isso que faz com que o planejamento tenha que ser olhado com muito cuidado para se ter essa garantia. Quando a gente fala de térmicas, e você tem razão, tem sido acionadas cada vez mais, e são térmicas caras e poluentes, a gente sabe tudo isso, mas elas também têm uma capacidade limitada. Quando a gente compara com o consumo de 70 gigawatts médios, 70 mil megawatts médios que o país tem, essas fontes, elas correspondem no máximo a 18, normalmente 16 gigawatts. Então, é um pouco ainda que o país ainda, como eu falei, 65% é hidráulico, e a gente depende da água. É, e tem essa questão da projeção aí de um crescimento maior da economia brasileira neste ano, o mercado também está melhorando a projeção para o ano que vem, tem dois lados, de um lado, isso deve demandar mais energia, com o aquecimento esperado da economia brasileira, agora vai ter de ter energia para dar suporte a esse crescimento. Pois é, o que a gente não pode ficar sem é energia, ou ter uma energia cara. A energia cara, ela aleja a falta de energia, e a mata. Então, é uma atenção que tem que se ter. E como você bem falou, afeta a inflação, afeta outros itens preponderantes aí de economia que não se pode desprezar. É uma equação difícil, quando a gente olha para trás, teria sido melhor tomar precauções no passado, eventualmente guardando-se mais água, preservando o reservatório, mas não é uma decisão fácil, até porque nunca se sabe como vai ser o período úmido. Havia uma expectativa, por exemplo, no ano passado, que esse fosse um período úmido razoável, ele foi péssimo, o pior da história. Então, não é simples essa equação, é uma dificuldade de garantir o suprimento. Agora, como risco de abastecimento, a gente pode dizer, e existem critérios técnicos para isso, eu não estou entrando nesse aspecto, de quando se decreta um racionamento, existe um critério para isso, mas não é tão simples como eu falei de decretar, isso afeta, e eu acho que esse risco a gente não tem. O que a gente pode dizer é que esse ano e o ano que vem, pelo menos no seu início de ano, o preço de energia no mercado livre, enfim, é um preço alto. Nós estamos numa fase de preço alto, daqui até pelo menos o final do primeiro trimestre. Por que que em seguida pode-se ter uma atenuação disso? Porque depende, de novo, do período úmido, que começa em dezembro. Então, se for um ano em que o período úmido, dezembro, janeiro, fevereiro e março, tiver uma chuva mais expressiva, esse preço pode cair, pode atenuar dali para frente. Mas, daqui até o começo do ano, realmente vão ser preços altos. Agora, isso acaba levando um racionamento voluntário, não é? As empresas economizam, na medida do possível, assim como as famílias. Pois é. As empresas, quando podem, sabe que, hoje em dia, as empresas, aquela energia que ela não usa, ela pode ceder, ela pode vender, né? Tecnicamente, se fala ceder, mas ela vende a energia que ela não usa. Então, quem comprou energia, vou dar números quaisquer, né? Comprou energia a 180, 200 reais megawatt-hora no mercado livre e olha esses preços de 450, 480, 500, fala, puxa, eu posso ter um ganho adicional se eu não usar essa energia e vender. E é verdade, isso pode acontecer sim, como aconteceu em 2014, né? 2014 foi um ano de preços muito altos de energia em que algumas empresas usaram essa possibilidade para fazer caixa. É, é um racionamento que acaba dando lucro porque o preço está em alta, né? Então, economizou, de repente comprou mais barato e consegue repassar e a gente torce para que dê certo, né? Que a gente não tem que passar por esse racionamento. Nós ouvimos o Andrew Storfer que é CEO da América Energia e conselheiro da NEFAC. Muito obrigada, Andrew. Uma boa tarde. Boa tarde.